As voltam que empurra, as voltam que machuca Se chama ela de puta, e não pode parar Bebendo na churuba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer já vou, então deixa de onde O negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é resguardar, a puta de merda Basta um pouquinho aí, basta um pouquinho